Música 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 Balança de um lado pro outro Tem isso que isso aí? Sim Tem? Música E aí pegou o pé Dá pra sentir os espaços entre os ossos? Sim Música E a massa Pé Nossa, acorde o pé É o pé, só o pé Taque, taque, taque Taque, taque Eu também Música 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 E parou! Vocês lembram do jogo do escultor? E hoje a gente vai fazer de pé. E agora, para finalizar... A gente vai fazer de pé. O sol da nossa terra, vem surgindo, para trás da vez do céu. Você pode pegar a sua marionete para caminhar, né? Porque ela não é mais do que ela que não é. O sol da nossa terra, vem surgindo, para trás da garcela, para trás da vez do céu. O sol da nossa terra, vem surgindo, para trás da vez do céu. Nos dois encontros, vocês trabalharam com... A gente chama de partituras da território, esse varal de nuvens. Porque a gente dança o varal de nuvens, não num teatro. A gente vai dançar lá embaixo. Porque a gente dança em praças, em parques, na rua, em outros lugares. O caminho da dança já vai ser a preparação para vocês experimentarem uma partitura que a gente chama de gravetos e apitos. Mamãe, uma escada. Professora, você está fazendo uma escada? É uma marelinha. Aí, adivinhei, adivinhei, viu? É uma marelinha, eu falei primeiro, viu? Aham. Eu falei primeiro, a gente vai perguntar para ela. 70 vezes é 697,00 gebunete, para Força, eu sekimei ainst 아니에요. E aí, olha aí, olha aí. Ei! Nossa,わ! Nossa,わ! É o que eu faço com os seus nossos stereotyVegos. E aí, olha aí. Eu já tevo Eu já avatei! Você vai fora das áreas da área. Você vai относ caiu. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.